Sejam bem-vindos a mais um podcast Só Tem Resultado Quem Faz e eu quero dizer para vocês que estamos de volta. A mãe tá um e o passarinho tá um. Estamos de volta no jogo. Seja bem-vindo e estamos de volta para eliminar todas as suas desculpas para você começar a vender online. Uau! Seja bem-vindo ou seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Só Tem Resultado Quem Faz. Aqui é o Luiz Passari, tô aqui com a... Sabrina Nunes, tudo bem com vocês? E aí, Passari, tudo bem? Tudo ótimo. Quanto tempo, né? Eu vou confessar uma coisa para vocês. Sabe aquele negócio que a gente vai na academia e aí depois chega um tempo que você fala assim Ai, mas eu senti falta de ir na academia. Cara, eu senti falta dos nossos podcasts. Pois é, eu também. E assim, é só marcar, né? Não é uma coisa que dá tanto trabalho de fazer, demora tanto. É só 50 minutinhos na semana e não volta por causa da rotina. E talvez muitos que estão nos acompanhando sentem a mesma coisa, né? Dentro do projeto deles, dentro do projeto de venda online, de construção de uma loja online. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? E é muito legal trazer isso, porque tem gente que acontece esses tropeços e simplesmente para e desiste, né? E o que a gente tá fazendo é a retomada. Não é que a gente tropeçou e teve outras demandas que a gente vai desistir de uma coisa tão legal. Porque eu fico em flow quando eu tô aqui falando com você e trazendo conhecimento pra galera e aprendendo com você também. Pra mim é uma grande oportunidade. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. A gente ficou aí uns... não sei quanto tempo sem fazer podcast. Uns meses, talvez. Meses, né? Chega a ser meses. Mas você parou de vender? Não, não parei de vender. Eu também não. Eu vendi pra caramba, então... Será que a gente não fez podcast porque a gente tava vendendo? É... Será? Não, mas eu falo isso pra... Às vezes a gente deixa de lado alguma coisa, né? Mas a gente não tá... A gente não tá saindo da essência do que a gente realmente precisa fazer. E às vezes... Às vezes vai dar uma parada de fazer stories aí, mas se você tá vendendo por outro lado, tá valendo. Né? Depois volta, retoma. Eu dei o exemplo dos stories, mas pode ser produção de conteúdo no YouTube, pode ser produção de conteúdo pro teu blog, pode ser um podcast, pode ser live, né? Mas se tiver por outro lado compensando, é bom dar essas paradas. Agora, se a gente não tá fazendo nem o nosso... Nem o mínimo, aí já entra num assunto sério. Que é o que a gente vai falar hoje, né? A gente... Basicamente você fez uma pergunta no seu Instagram do por que você ainda não está vendendo online. E eu posso expandir um pouco a pergunta do por que você ainda não tem uma loja virtual. E nós recebemos muitas respostas aqui e nós vamos, digamos, quebrar essas objeções agora. Maravilha. Vamos lá. Sabrina, olha só. A primeira... A primeira que tem aqui, ó, é vergonha de aparecer. Vergonha de aparecer. Você conhece alguma loja online que vende e que você nunca viu um stories ou que não tem ninguém aparecendo ali o tempo inteiro? Loja online que nunca viu um stories e não tem alguém aparecendo o tempo inteiro? Sim. Vou dizer que sim. Já vi, já comprei em loja online que não tem alguém aparecendo e não tá fazendo stories ou... Enfim, não tá... Não sei se esse termo que eu vou usar é o correto, mas não tá sendo um influenciador ali, né? Não tem uma cara se mostrando. Sim. E eu diria que a maioria das lojas online que eu já comprei alguma coisa são assim. E isso acontece, isso que essa espectadora, vou falar assim, colocou aí acontece, porque as pessoas confundem ter uma loja online com ter um Instagram ativo. Quando você tem uma loja online, você não vende necessariamente pelo Instagram. O Instagram é uma mídia que vai te trazer audiência, que vai te trazer público, que vai fazer você vender. Mas ela não é a única maneira de vender os seus produtos. Você pode vender por qualquer outro canal, inclusive canais que você não apareça. E também tem outro caminho, né? Se você não quer aparecer e precisa de uma mídia que apareça, você pode ter uma pessoa aparecendo por você. Eu não apareço mais na Francisca Joias, deve ter uns três ou quatro anos. Ou um outro caminho é superar essa dificuldade, né? E é uma opção também, porque assim, o que acontece? Quando a gente se vê em vídeo, ou a gente se escuta, a gente tem um estranhamento natural, né? E leva tempo a gente se acostumar, porque a gente começa a fazer um julgamento além do que as outras pessoas estão vendo. A gente enxerga defeitos que a gente enxerga porque a gente sabe que está lá. Mas as outras pessoas não necessariamente ou enxergam ou prestam atenção ou julgam por causa disso. Começa assim, a nossa voz já é diferente quando a gente escuta num vídeo, né? Por que que é diferente? Porque a gente passa o vídeo inteiro ouvindo a nossa voz aqui dentro, né? A hora que a gente vê uma gravação, que é o jeito que os outros escutam, ela é um pouco diferente, é um pouco mais aguda, um pouco mais grave. Ou quando a gente se vê, a gente está acostumado a se ver no espelho só, né? Só que o espelho inverte a gente. Então, a hora que a gente se vê num vídeo onde a gente não está invertido, dá um estranhamento assim de... Peraí, não é assim que eu me vejo. Estou diferente, estou feio. Estou estranho, né? Estou estranho, né? E, na verdade, todo medo, toda trava, né? Por que você não aparece? Ah, porque eu tenho uma trava, eu tenho medo. Toda trava, ela é seguida de um medo. E o medo, ele é diretamente ligado ao julgamento. Ao julgamento que você faz sobre você e ao julgamento que outras pessoas vão fazer sobre você. E não existe ausência de medo, né? Em nada. Eu nunca vi alguém falar assim, ah, eu não tenho medo de nada, nada, nada. Todo mundo tem medo. Acho que é um perigo não ter medo. A ausência de medo é um perigo. Você tem medo de empreender, passar, e de fazer as coisas que você faz em algum momento, assim? Te dá aquele friozinho na barriga, aquele medinho? Ah, eu tenho. Tenho, sim. Eu também tenho. Eu acho que é um perigo quando não tem medo. Então, está tudo bem ter medo, está tudo bem. Tem até medo micros, né? Por exemplo, agora eu estou envolvido em alguns projetos novos, onde eu estou mais nos bastidores, né? Eu estou literalmente fazendo investimento e empreendendo nos bastidores. E são outras pessoas que aparecem, outros influenciadores. E dá até um medo, assim, de, nossa, será que eu vou investir tempo, energia nisso e a parceria não vai para frente? E aí, daqui meses trabalhando nisso, ou daqui anos vai acabar isso? Normal, né? Ou o projeto não ir para frente mesmo? É, eu não acredito que existe a ausência de medo. O tempo inteiro, esse medo faz parte da gente. E esse medo, ele muitas vezes nos protege de muitas coisas. Ele também nos impulsiona, né? Porque é gostoso quando você vai lá e faz acontecer mesmo com medo. E eu não acredito que tenha alguma coisa assim, tipo, ah, eu nunca vou ter vergonha de gravar. Ah, eu nunca... Todo mundo tem esses bloqueios. Mas a gente tem um amigo comum, que é o Érico, que ele fala assim, né? Quer ficar bom em fazer live? Faça 100 lives. Então, se você quer ficar bom em fazer stories, ou fazer conteúdo, ou aparecer, você tem que fazer isso mais vezes. É, e às vezes pode ser leve e gradativo também, né? Por exemplo, você pode fazer stories para ninguém, para praticar. Você pode gravar vídeos e não publicar em lugar nenhum. Mas aí faz todo dia, né? E aí vai se soltando, vai ganhando prática. É assim, ó. Ninguém nasceu sem ter... Ninguém nasceu com habilidades de olhar para a câmera e se comunicar bem com ela, né? Tem pessoas que praticaram isso desde criança, desde pequenininho. Mas a maioria também não. Principalmente agora, na internet. Então, é questão de prática. Definitivamente. Outro dia... Outro dia não, faz uns meses. Eu mostrei para alguns mentorados meus, ou melhor, para futuros mentorados meus. Eu estava fazendo um lançamento. Eu mostrei um vídeo meu de 2014. Caraca. Quando eu comecei a aparecer, assim, né? Nem tinha Instagram na época. E até a minha voz é diferente. Olha, assim... Era uma voz de menininho falando... É muito diferente, assim. Parece outra pessoa. Olhando hoje, eu fico com vergonha. Uma vergonha que eu não tive na época. Ah, mas também tem aquela frase, né? Se você não tem vergonha da primeira vez, do primeiro produto que você vendeu, você lançou errado. Você fez depois. Demorou demais, né? Demorou demais. Mas, ao passar, também tem uma outra coisa. Eu acho que essa geração que vem agora é uma geração muito mais viva para as câmeras, sabe? Do que a sua geração, a minha geração. Então, tá certo que eu sou de aquela equipe para cá? Tá certo que eu sou muito jovem? Mas é diferente. E, às vezes, a gente se compara muito com as outras pessoas, sabe? Você espera ter a mesma desenvoltura de uma pessoa que vive fazendo isso. Que produz conteúdo para a câmera ou para o Instagram 24 horas por dia. E você não precisa ser igual a ninguém. Você precisa ser você melhor que você. Você precisa apenas evoluir você mesmo. Hoje, melhor que ontem. Então, essa comparação, eu acho que é o que destrói muito as pessoas, sabe? Exatamente. Vamos para mais uma aqui? Inclusive, mais de uma pessoa falou da vergonha. Vergonha e medo, né? Se sentir incapaz. Teve uma pessoa que disse, ó. Me sinto incapaz. Tenho vontade de empreender, mas o medo me incapacita. Né? Dê pequenos passos também, né? Se é uma questão mais de medo do que de vergonha. Vai dando pequenos passos todos os dias. Passos que você sabe que... Se aquele pequeno passo der errado, não te machuca. Porque aí você vai crescendo com eles. Mas vamos para outra aqui, ó. Essa é interessante. Dinheiro para tráfego pago. O que impede de vender online é dinheiro para tráfego pago. O que você diria nesse caso, Sabrina? Ó, eu ainda tenho uma visão que muitas vezes o empreendedor que começa a trabalhar aqui na internet, ele não tem dimensão de onde alocar o dinheiro da sua loja. Então, tudo que é intangível, para ele é mais fácil fazer o investimento, versus tudo que é... Desculpa, tudo que é tangível, para ele é mais fácil fazer o investimento do que tudo que é intangível. Então, se a gente pegar uma pessoa que fala Ah, eu não tenho dinheiro para fazer tráfego pago. Você começa a conversar com ela, você vai ver que ela tem 20, 30, 10, 15, 18, 50 mil reais de estoque físico parado. Aí você pega... Você vai olhar, ela tem ali o melhor telefone, ou a melhor câmera, ou o melhor computador, mas ela não conseguiu dimensionar o dinheiro dela para tirar 500 reais para investir em tráfego pago. Para tirar 50 reais para criar uma loja online, igual tem a loja integrada, que é fácil e barato de criar. Quanto que é na loja integrada para alguém começar? Tem planos a partir de 49 reais. Tem um plano gratuito que você pode colocar, acho que se eu não me engano tem uma quantidade de produtos, mas pelo plano gratuito você consegue tranquilamente começar a entender e validar o projeto. Conseguem subir os produtos, colocar as fotos dos produtos, a descrição dos produtos, personalizar o layout, a cor, né? Colocar o gator de pagamento, inclusive fazer venda no plano gratuito e entender se é isso mesmo que você quer. Então, mas qual o problema? Ele é intangível, a pessoa não pega, né? Então, tudo que é intangível, que ela não pode pegar, ela tem mais cautela de investir. Eu não sei se você percebe isso também no mercado, que você é líder de mercado hoje, que é o mercado de ajudar outros empresários, empreendedores, a criar cursos, né? A dar cursos, a começar do zero um negócio de ensino. É, e assim, o tráfego pago, ele é a melhor forma hoje, é a melhor forma já criada, se a gente incluir negócios físicos, de chegar até novas pessoas, né? No mundo físico, loja na rua, loja no shopping, não existe nada parecido com o tráfego pago para você trazer pessoas para dentro da sua loja. Não existe, né? Você tem uma loja física, o que você faz para trazer pessoas? Você tem que panfletar, você tem que ir por outdoor, você tem que distribuir cartãozinho. É uma luta para as pessoas conhecerem a sua loja. Agora, com o tráfego pago, por isso que eu penso que talvez um orçamento para tráfego pago devia ser a prioridade número um depois que a loja está no ar. Número um, né? E quando a gente fala isso, não precisa ser um valor alto, porque é uma questão de você investe, vê o retorno, reinveste, vê o retorno, reinveste, vê o retorno. E não precisa ser 500 reais por dia, 5 mil reais por dia ou por mês. Dá para começar com 30 reais por dia. Com 10 reais por dia dá para fazer um teste, né? Um teste, aprendizagem, para ver como funciona, onde errou, onde acertou, tentar de novo. Então dá para começar pequeno. E é o que você disse, com certeza deve ter alguma coisa tangível que às vezes pode estar investindo de forma não tão necessária. Ah, tudo bem, não tem 50 mil reais em estoque, mas será que não está tendo algum custo ali com alguma coisa tangível? Algum celular além do que precisaria? Alguma coisa que poderia estar sendo direcionada? Porque o tráfego pago é prioridade. Eu diria que no meu mundo de produto digital, de cursos, de mentoria e coisas assim, eu falo que o tráfego pago é o teu capital de giro. É o capital de giro, porque é com ele que você traz pessoas, vende para as pessoas, tem um retorno sobre esse investimento e depois você precisa fazer de novo. É igual o capital de giro de uma loja, né? Você tem que pegar o dinheiro, comprar o estoque, vender o estoque, pegar esse mesmo dinheiro para repor o estoque, né? Então, tem que ser encarado. Talvez, assim como a loja online tem o capital de giro, tem que ter, porque é produto físico, né? Tem que ter uma verba do tráfego pago que entra como capital de giro também, para o tráfego pago. E pode começar pequeno. Separa 300 reais aí no mês para começar, e aí faz tráfego pago, repõe esses 300, faz de novo, depois aumenta para 400, né? E vai construindo. E eu acho que o mais importante é fazer, sabe? Porque, além de só ter resultado que faz, né? Quando você começa, e você começa a ver o resultado, e começa a ver que fluiu, que deu certo, você vai ter coragem de investir mais. E muita gente, vou pegar o exemplo que você disse da loja física, né? Ah, se eu tenho uma loja física, onde eu invisto? Se você tem uma loja física no shopping, ela teve um investimento para estar ali. Então, tem muita gente que está mais aberto a pagar um aluguel de 10, 15, 20 mil reais no shopping, um aluguel de 2, 3, 5 mil reais numa loja física na rua, que investir 500 reais em tráfego pago. E aí, de novo, eu faço a pergunta, será que você não investe em tráfego pago? Não é por insegurança? De que o tráfego pago não é tangível, você não consegue pegar? Exatamente. E tem aí mais uma coisa sobre isso, será que todas as outras coisas estão sendo feitas bem? Uma coisa que, por exemplo, eu vejo que as pessoas negligenciam um pouco no Instagram é o poder do direct, das mensagens num a um. Por exemplo, se você faz uma caixinha de perguntas, você está abordando num a um cada pessoa que te mandou uma pergunta? Ou faz uma pergunta de sim ou não, abordar cada uma delas, entrar em contato, porque dá para fazer, dá para levantar o capital para fazer tráfego pago vendendo de forma orgânica, mas tem que fazer direitinho. Tem que lutar por cada pessoa que está ali. Às vezes, tem gente que fala, ah, meu Instagram é pequeno, tem 300 pessoas. Tem noção do que é 300 pessoas? Imagina a sala que você tem que alugar para botar 300 pessoas? Só que, às vezes, a gente não está se dedicando a falar com essas 300 pessoas. ou consiga uma interação com elas. E o poder do um a um é muito forte, né? Porque, se você tem 300 pessoas, você sabe que você pode entrar em contato com uma dessas pessoas. Exato. Olha, eu vi que você me segue aqui, já inicia uma interação. A busca é conseguir todas essas pessoas que te seguem uma interação com elas e fazer uma oferta ou apresentar o que você faz. Nessa hora, a pessoa já vai se bloquear. Ah, mas eu vou estar sendo invasivo? Gente, da mesma maneira que você pode entrar em contato com a pessoa, a pessoa pode te dizer sim ou não. A diferença é que quantos nãos você leva, mais perto do sim você está. É, e é princípio básico de venda, né? Também. Então, a gente sempre toma mais nãos do que sim. Exato. Sabrina, só uma observação. Eu acho que o seu microfone está raspando na camisa. Então, ele faz barulho de... Aí, acho que... Vê se melhorou. É, por enquanto sim. É que ele está fazendo ruído à medida que... Mas para você fala. Tá. Vou segurar ele assim, diferente. Beleza. Vamos procurar outra... Outro motivo pelo qual não tem uma loja online ainda. Vamos lá. Essa é interessante. Não sei nem como começar. Nem como começar. Não faço a menor ideia de como começar a vender online. O que você disse? Eu posso puxar só uma coisa antes disso. Diga. Às vezes a gente fica numa bolha tão grande, né? Que eu jamais criaria um conteúdo falando como começar a sua loja online. E olha como essa pergunta vai me ajudar. Exatamente. E com certeza é dúvida de muitos. De muitos. Porque eu estou aqui na bolha, eu estou pensando só em como vender mais através da sua loja online, como estruturar mais a sua loja online, como escalar mais a sua loja online. Mas e quantas pessoas não sabem nem como começar uma loja online? Mas vamos lá. Exatamente. A melhor maneira de começar uma loja online é entender que venda é venda, não importa de onde ela vem. Quando você está disposto a colocar o seu produto aqui na internet, para vender ele na internet, você pode utilizar todos os canais de venda. WhatsApp, inbox do Instagram, Instagram, YouTube, tudo isso ao seu favor. E você precisa não ser uma pessoa amadora. E para não ser uma pessoa amadora, você precisa de uma loja online. E como a gente falou no início, você pode criar uma loja online de maneira simples, fácil e até gratuita. E a loja online é a sua vitrine. É por onde você vai mostrar o seu produto para as pessoas, para que as pessoas comprem o seu produto. Eu vou dar uma dica para quem não sabe nem por onde começar. Assim, não faz a menor ideia. O que acontece? Entra lá no loja integrado e faz uma conta gratuita. Gente, conta gratuita. Você faz conta gratuita no Facebook, no Gmail, para ter seu e-mail, um monte de lugar. Vai lá, faz uma conta gratuita. Não tem por que ter medo disso. Sim. Aí vai lá e criar a tua loja. Ah, eu não sei nem qual que é o nome da loja. Então, assim, coloca loja do Zezinho. Coloca a primeira coisa que vier na sua cabeça. Ah, eu não sei nem o que eu vou vender. Então, finge que você vai vender caderninho. Né? Por quê? Porque existe um processo de aprendizagem ao fazer isso. Quando você faz isso, você está gerando momento. Você está fazendo alguma coisa. Você está em movimento. Você está colocando a mão na massa. E à medida que a gente coloca a mão na massa, quando a gente está em momento, as respostas começam a aparecer. Então, ah, não sei nem que produto vender. Mas se você sabe como configurar uma loja online, às vezes você tem um amigo que vende determinado produto e não vende online. Você pode se associar com ele. E você puxar o braço de venda online dele, do produto que ele tem. Né? Enfim, estou supondo que não sabe nem o que vender. É o primeiro passo. Exato. Eu estou mostrando como você está em movimento. Faz as respostas aparecerem. Então, vai lá agora na loja integrada. Não precisa pagar nada. Faz uma conta gratuita. E começa a configurar a sua loja lá. Ah, eu não sei. Eu não tenho um logo para a minha loja. Então, faz sem logo. Né? Eu não sei quais vão ser as cores da minha loja. Então, pega a cor que você mais gosta. Rosa, azul, cinza, roxo. E faz com essas cores. Mas faz. Né? Começa a fazer. E aí, as ideias vão vindo. Porque aí você começa a entender. Ah, então é assim que eu cadastro um produto. Ah, então esse é o endereço da minha loja. Nossa, que legal. Isso está no ar. Deixa eu mostrar aqui para o meu marido, para a minha filha, para a minha avó. Eles entram. Nossa! E aí, as respostas vão aparecendo. Ah, aqui é onde coloca foto. Né? Hum, verdade. Eu não tenho foto. Deixa eu tirar foto do meu produto. Aí vai lá e tira. Opa, essa foto ficou legal. Deixa eu tirar outra. É o movimento. Então, para começar, tem que começar a fazer alguma coisa. Todo mundo que começou, começou em algum lugar, né? Qual foi a tua primeira ação, Sabrina? Primeira? Assim, você consegue lembrar? A minha primeira ação... Na verdade, eu li uma matéria, né? Nessa matéria falava que uma mulher tinha vendido 5 mil reais através de uma loja na internet. Eu falei, eu quero isso para a minha vida. E aí, eu já fui fundo criar a minha loja no marketplace. Então, a minha primeira ação foi vender em um marketplace. Porque a ideia na minha cabeça funcionava, desculpa, funcionava sobre o marketplace. Porque o marketplace, ele é um canal que eu não preciso levar pessoas para ele. As pessoas estão ali. Se você analisar uma compra de quem compra no mercado livre, por exemplo, ele não vai no Google procurar fone. Ele já vai no mercado livre e busca por fone, tá? Então, esses marketplaces, eles já têm audiência deles. E foi por isso que eu comecei no marketplace. E assim, você provavelmente não tinha todo um modelo de negócios perfeitinho, desenhado na sua cabeça. Quando você sabia exatamente como ia ser tudo, né? Você foi lá no marketplace e fez o cadastro. E aí, você pensou o que você ia vender. Botou lá para vender. E com a execução, as respostas... Então, aí com a execução, vão surgindo as dúvidas e as respostas, né? Exato. Eu vejo muita gente que trava ali. Ah, eu não tenho persona. Ah, eu não tenho isso. Ah, eu não tenho logo. Ah, eu não tenho aquilo outro. Eu acho que estar em movimento é muito importante, sabe? O tempo inteiro a gente melhora e evolui as coisas da gente. O seu negócio é igual quando você começou, Passário? O seu negócio hoje é igual quando você começou? Não, totalmente diferente. Totalmente diferente. Inclusive, eu lembrei de uma história aqui que... Quando eu estava na escola, eu acho que na quarta ou quinta série, abri uma lojinha de R$1,99 nos três quarteirões da minha casa. E eu achei lá uns reloginhos digitais. Mó legal, de R$1,99. Eu comecei a vender eles por R$5,00 na escola. Eu acho que eu vendi uns R$10,00, assim, sabe? Que emprego é isso, né? Fazer hoje é com o que tem hoje, né? Se é isso aí que eu vou fazer, eu vou buscar e vou ir fazer. Exatamente. E olha, uma coisa. Você falou aí, eu não tinha nem persona. Eu arrisco dizer que 90% dos empresários, assim, empreendedores, os donos de comércio, o dono do restaurante, do bar, do cabeleireiro, da loja de bolos, também não tem estratégia. Eles simplesmente foram lá e abrir. E, claro, muitos quebram até por não vão para frente, ou não crescem, ou chegam numa estagnação, porque é, digamos, é uma energia colocada mais no produto em si do que na gestão e nas estratégias, né? Então, isso é importante. Mas a maioria começa sem saber nada disso. E muitos constroem negócios e prosperam sem saber nada disso. Ou sabem num nível mais intuitivo. Eu fui fazer persona, eu fui criar persona, saber essas coisas de persona. Minha loja já vendia mais de R$100,00. Então, eu fiquei encantada quando eu descobri a persona. Aquilo, para mim, foi uma das sete maravilhas do mundo. E te levou dos R$100,00 para outro patamar, certeza. Sim. Mas o não saber, inclusive, é uma outra pergunta, outro comentário feito na caixinha. Por mais de uma pessoa, eu vi uns três aqui já, por falta de estratégia. Tipo, eu não tenho uma estratégia, né? E olha, vou dizer, a maioria de comerciantes, dono de loja, dono de negócio, prestador de serviço, começaram e não têm estratégias. O que você precisa para dar certo é vender. E aí, depois entram as estratégias, né? Você vai aprendendo estratégias através de qualificação, conhecimento que você adquire com a execução e com a tua própria experiência. Com o contato com outros empreendedores. Sim, e acho que até um pouco além disso, sabe, Passari? Eu falo muito assim que vender online não é sorte, são estratégias. E quando eu falo que são estratégias, isso não pode bloquear as pessoas que acham que não têm estratégia hoje. Porque para você começar uma loja online, você precisa apenas estar em movimento, entender o que é, o que não é uma loja online. Você tem que ter o suficiente para aplicar a estratégia até. Porque uma estratégia para quem não tem um produto não funciona em nada, você concorda? Exatamente. De que adianta a pessoa ter estratégia? Mesmo que tenha o produto, tem que ter a loja, tem que ter as redes sociais criadas, né? Ou seja, você tem que... Como se eu aplicar uma estratégia de venda se não tem o que vender, não tem onde vender, nem para quem vender? E se, por exemplo, eu fosse começar hoje sem dinheiro e sem saber ainda qual produto fazer, eu criaria uma rede social como se fosse um blog. Uma rede social como se fosse um blog. Documentando alguma coisa, né? Por exemplo, ah, eu gosto de roupa. Então, se eu fizesse alguma coisa, seria para roupa. O que eu faria? Criaria um Instagram sobre roupas. E colocaria muito conteúdo lá sobre roupa. E aí, automaticamente, eu vou criar autoridade sobre roupas e quando eu lançar a minha loja, vai ser muito mais fácil vender as minhas roupas. E vai crescer com o poder do um a um. A hora que tiver a primeira pessoa desconhecida ali que te seguiu, direct, oi, já puxa a conversa, né? E você não precisa ter dinheiro para fazer isso. Você precisa querer fazer isso. É diferente, né? Exatamente. Sabrina, outra pergunta aqui, ó. Eu não sei precificar de forma correta. Eu sei que precificação não é um assunto que em uma frase a gente resolve, mas o que a gente pode dizer para quem está travado, não começa porque diz que não sabe precificar? A gente tem um podcast sobre precificação. É verdade. Eu não lembro o número dele, mas a gente tem um podcast sobre precificação. É verdade. Tem um episódio sobre precificação. Então, você dá uma buscada aqui que eu acho que vai ir mais a fundo em tudo isso. Foi muito bom, inclusive, aquele papo daquele dia. A gente falou muito sobre quem compra por 10, vende por 20, não tem 100% de lucro. E eu acho... Quem não está com problema de precificação tem que ver aquele podcast. Eu não tenho outra resposta. É, eu tenho uma outra resposta que é o seguinte. O não saber precificar, ele também não pode ser motivo para não começar. Porque é melhor começar precificando errado do que não começar. Até porque a hora que te ensinarem a precificar certo, se você já está vendendo, você vai fazer o ajuste, aí sim vai ter resultado. Então, a gente não pode deixar de começar porque não sabe que preço colocar. Ah, coloca o que você acredita que deveria ser ali. E depois ajusta. Depois vai lá, ouve o podcast, aprende. Depois, no meu e-commerce no ar, aprende com o módulo de precificação. Sim. Não impedir de começar. Eu acho que a maior sacada da precificação é não precificar pelo que o colega precifica. O que seria? Seria comparar preço com... Comparar preço, sabe? Aqui na internet é muito fácil você ver o que as outras pessoas estão fazendo. Então, vamos imaginar que você vende a camisa preta. E aí eu vejo no teu Instagram passar e vende a camisa preta a 100 reais. Eu vou vender a minha por 100. Não. Olha para os seus números. Olha para a sua realidade. Olha para as suas despesas. E aí coloque uma margem de lucro em cima disso. E não precifique em cima dos outros, sabe? Uma coisa interessante do comportamento do cliente na compra na internet, né? É que, assim, existem pessoas que estão, sim, ativamente pesquisando aquele produto e elas vão procurar várias opções e vão procurar e vão colocar o preço na conta, né? Sim. Mas existem pessoas também que elas não vão... O produto vai aparecer para elas e vai despertar o desejo e ela não vai fazer essa pesquisa. Ela vai querer aquele. E existem pessoas que compram pela marca também, né? Pela marca, pela pessoa, pela rede, pela, no caso, pela rede social. Está incluso na marca, né? Pelo conteúdo que você oferta ali junto, pela atenção que você dá, pelo prazo de entrega, pela disponibilidade. Sim. Eu comprei... Eu até te falei antes da gente começar. Eu comprei um microfone de celular para observação de vídeo e eu comprei no Mercado Livre. E ele estava exatamente o mesmo... Quase igual ao mesmo preço, tipo, R$30, R$40 de diferença, no site oficial da Apple. Mas por que eu comprei no Mercado Livre? Porque lá estava lá, chega amanhã. E eu sou ansioso para essas coisas. Eu acho que eu pagaria mais caro para o Chega Amanhã. Sim. E aí tudo tem também o perfil de cliente. Precificação envolve uma série de outras coisas, sabe? Agora eu fico imaginando assim, eu não sei que ponto as pessoas se conhecem, mas eu vou até botar aqui uma pimentinha. Será que o problema é... Está travado por não saber precificar mesmo? É verdade. Né? Será que é isso mesmo? Será que está colhendo os frutos de precificar errado? Às vezes não, né? Porque não é esse... Pode ser que não seja esse o problema real. Exatamente. É verdade. A gente vai criando os nossos monstrinhos, sabe? O tempo todo. É verdade. Sobre precificação, você... Na sua loja, né? No seu negócio, você... Você não entra em competição de preço, né? Eu acho que talvez você nem saiba quanto custa um produto parecido com o seu em concorrentes. Não. Não, não mesmo eu entre em guerra de preço. Eu vendo o meu produto pelo preço, pela precificação correta. Mas, sabe, Passara? Às vezes eu acho que... Existem travas que a gente tem. Existem outras que a gente cria. E todas essas, elas estão ali e ainda tem umas invisíveis que a gente não vê. E essas invisíveis é as que vão criando essas barreiras e criando desculpas para não começar. Porque precificar não é um bicho de sete cabeças. Precificar é mais simples do que a gente imagina. Exatamente. E temos lá o podcast. Sim. Que explica até detalhes, até demais sobre como fazer isso, né? E falando, por exemplo, no negócio, eu acredito que os desafios ou os problemas ou... Ou as coisas que você vai enfrentar mesmo com o seu negócio, precificar é a menor delas. É o que eu falei, né? Pode até precificar errado, mas vai. Exatamente. Vamos descobrir por que você precificou errado para mim. Eu acho que tem mais valor do que eu não fui porque não sabia precificar. Bom, vamos para mais uma aqui. Vamos. Dificuldades técnicas. Pouca familiaridade com computador, com tecnologia. Já que a gente está falando de vender na internet, inevitavelmente isso envolve, né? Configurar uma loja online, editar alguma postagem. Enfim, envolve uma habilidade técnica. Como que você encara? Você é uma pessoa técnica, Sabrina? Você nasceu ali. Você é igual eu? Eu cresci no computador. Passagem. Essa é... Quando eu montei a Francisca, eu usei... Olha que bizarro isso. Passou um filme agora na minha cabeça. Sabia que eu usei um computador usado do Jesus porque eu não tinha computador? Ah, você já contou. Você nem tinha computador. Você usava. Que na época era seu namorado ainda. É, o Jesus era seu namorado. Apenas seu namorado. Hoje é seu marido. E eu usava um computador emprestado. Um computador velho dele emprestado. Então, hoje em dia, com tecnologia, com tanto conhecimento, com internet, com as coisas ficando tão fáceis, eu acho que essas travas, elas são mais fáceis de ser quebradas, sabe? Então, é natural, sim, você ter dificuldades, é natural você ter medo da tecnologia. Mas tem caminhos para isso. Tem agências, você pode contratar alguém ou você pode estudar mais e conseguir aprender, sabe? Quando você nasceu ou foi fazer qualquer outra coisa, você não sabia fazer tudo. Você aprendeu, evoluiu, né? Fez, evoluiu. Fez de novo, evoluiu. Eu acho que isso tudo poderia ser mais fácil se a gente olhar para o lado do só tem resultado quem faz, sabe? A minha dificuldade é cadastrar um produto. Então, eu vou cadastrar um produto que eu vou realmente entender qual é a dificuldade. É na hora de subir a foto ou é na hora de fazer a descrição? Porque as pessoas generalizam muitas coisas. Ah, eu tenho dificuldade tecnológica. Mas o que é a sua dificuldade tecnológica? Qual é ela especificadamente? O primeiro passo é ser capaz de explicar qual que é a tarefa que você está tentando fazer e não está conseguindo, né? É. Ao invés de generalizar. Você percebe isso que eu estou te falando? Às vezes as pessoas falam assim, ah, eu não consigo. Mas você não consegue o quê? É. E é a primeira pergunta que seria feita se alguém trouxesse para a gente essa dificuldade, né? Se alguém falar comigo e disser, ah, eu tenho dificuldade tecnológica, eu vou perguntar. Em qual parte? Ah, no cadastro. Em qual fase do cadastro, sabe? Ah, no cadastro todo. Então, não é uma dificuldade porque não foi lá ainda fazer e experimentar. É até chegar no micro, né? É. É a mesma coisa que falar, eu li esse livro e não entendi o livro. Não faz sentido, né? Vamos lá, peraí. Qual capítulo do livro, qual página do livro, qual frase, qual palavra, né? E quando você faz esse exercício, fica muito mais fácil identificar qual é a sua limitação, a sua dificuldade. E estando mais fácil identificar a limitação, a dificuldade, fica mais fácil o quê? Solucioná-la. Você não concorda? É, eu acho que talvez direcionar a mente para uma arte de fragmentar as coisas, né? Então, olha para a tarefa que tem que ser feita. Olha, eu preciso entrar no loja integrada e fazer um cadastro. Esquece todo o resto de eu não sei tecnologia. Você tem essa tarefa para ser feita. E aí você vai resolvendo os desafios dela. Ah, eu não sei nem digitar no teclado. Ok, ótimo. Você já aprendeu o que você tem que aprender, né? Digitar no teclado. Eu não sei nem ligar o computador. Pronto, você já sabe a primeira pergunta que você vai fazer para o seu sobrinho. Ao invés de falar, eu não sei usar o computador. Você vai falar, eu preciso ligar o computador. O que eu faço? Como é que eu ligo o computador? Tudo que você afunilar, né? Tudo que você especificar, fica mais fácil encontrar a resposta. Seja buscando com outras pessoas, seja pesquisando no Google, seja olhando a central de ajuda, né? Sabrina, nesse aspecto, eu confesso que eu fui um pouco privilegiado no sentido de... Meu pai era analista de sistemas numa época que estava começando a informática, né? Estava começando a desenvolver. Você teve internet quando ninguém tinha passado. Você era rico, cara. Eu tive internet quando ninguém tinha. E não é porque era rico, não. É porque meu pai trabalhava com isso. Eu sei disso. Eu só queria trazer isso. Mas eu comecei a usar o computador com nove anos de idade. Numa época que quem tinha nove anos de idade nem sabia o que era computador. Então, eu tenho... Mas sabe o que aconteceu comigo? Por ter todo esse desenvolto tecnológico. Porque assim, vamos lá, eu digito rápido pra caramba. Eu sou... Eu sou, sabe, o ratinho de computador que clica rápido e faz tudo aqui. Sabe o que isso me resultou? Hã? Eu fui trabalhar como empregado de quem não sabia fazer essas coisas. Ai, né? Ao invés de montar meu negócio, ué. Eu fui trabalhar pra uma Sabrina Nunes. Que foi lá e deu o meu jeito ali. Fui criando e que até hoje... Até hoje você não é igual eu, tecnicamente. Sim, não mesmo. Mas fez acontecer. Não mesmo. E vou te falar que em nenhum dos negócios que eu tenho, eu detenho todo o conhecimento de tudo. Não, ninguém. Mas, por exemplo, eu não sei nem fazer uma página passar. É, e você tem muitas páginas, né? Eu tenho muitas páginas. Só tem que tomar cuidado quando a gente fala isso pra pessoa, ah, mas você tem condições de contratar uma equipe. Não, hoje você tem. Essas condições foram criadas lá atrás fazendo o que tinha que ser feito com o que tinha. No caso, com o computador emprestado do seu namorado. Só que eu sempre fui boa vendedora, sabe? Então, se eu não vendesse de um jeito, eu vendia de outro. E por eu estar vendendo, que era a minha boa habilidade, acontecia o quê? Porque sobrava caixa pra eu comprar as habilidades que eu não tinha. Então, hoje, olhando pra você, quais são as suas habilidades? E como é que você pode botar energia nessas habilidades? Pra comprar as habilidades que você não tem. Exatamente. E aí pode ser de várias maneiras. Pode ser com a vinda de um sócio. Pode ser com alguém da família. Pode ser com a sua esposa. Por exemplo, a esposa do Passari tem habilidades diferentes do Passari. Muitas. E se completam, né? Ela completa muito e complementa muito o seu negócio. Exatamente. Assim como hoje o seu marido, Jesus, ele é muito mais tecnológico também, né? Ele cuida de uma parte de números ali. Sim, muito mais. Por exemplo, essa semana ele chegou com... A gente tinha uma expectativa de fazer uma venda, um avanço em vendas. E isso não aconteceu como a gente esperava. E ele mergulhou lá nos números e entendeu exatamente onde a gente tinha falhado. E aí a gente conseguiu, da terça-feira até a sexta, recuperar o fôlego de novo. E achar. Porque ele foi cirúrgico. Ele achou exatamente o ponto. Então as pessoas se complementam, né? Agora, o fato é, cada solução que a gente der, dá para dar uma desculpa. Ah, mas... Go up. A esposa do Passari e o marido da Sabrina. Tá, mas meu marido ou minha esposa não me apoia. Ah, eu não tenho dinheiro para a equipe e eu não sou bom vendedor. Sempre dá para achar uma desculpa. Ah, dá. Todo dia. Dá. A questão é, tudo dá. Tudo dá. A gente tem que olhar para a solução, buscar a solução, ao invés de achar uma justificativa. E é engraçado que, assim, as pessoas boas em dar justificativa, elas dão para tudo, né? Não adianta, né? Exatamente. Não adianta. Mas vai sempre dar justificativa para tudo. Quando você disse que você sempre foi boa vendedora, você consegue imaginar se desenvolvendo nisso? Foi algo natural? O que você acha que te faz uma boa vendedora? Eu, além de ser boa vendedora, eu cada vez mais eu tenho visto que eu sou uma boa influenciadora, sabe? Eu já te influenciei, Passari. Ah, bastante. Comprar coisas, principalmente. É, algumas até um pouco carinhas. Então, isso é uma habilidade minha que eu fui percebendo e fui desenvolvendo. Às vezes a gente tem habilidades que a gente não percebe. Por exemplo, você tem uma habilidade genial que é pegar coisas complexas e simplificá-las de maneira que todo mundo entende. E eu, às vezes, eu não tenho essa habilidade. Mas eu tenho buscado trabalhar cada vez ser melhor no que é o meu ponto forte. Vender, para mim, era necessidade. Então, se eu não... A gente faz as coisas por dois caminhos. Ou habilidade ou necessidade, né? Ou oportunidade, porque você viu uma oportunidade ou necessidade. Todas as coisas que eu fiz foram muito pela necessidade. E vender não é sobre... Ninguém nasce sabendo vender. Você aprende a vender assim como você aprende a andar, assim como você aprende a fazer. Qualquer coisa. Tudo é possível. Tudo é treinado. Eu não sei se eu me considero um bom vendedor, mas eu sempre... Igual eu dei o exemplo do reloginho e tal. Eu acho que eu sempre vi oportunidade e fui mostrar essa oportunidade para outras pessoas. Que, de certa forma, é venda. É que talvez a gente tenha aquela visão de que o vendedor é aquele que fica ligando toda hora. Fica indo em cima. Compre, compre, compre. E também é. Mas não é só esse perfil. E, às vezes, por não ter esse perfil, a pessoa fala. Eu não sou bom vendedor. Não necessariamente. Na verdade, você só não sabe uma estratégia. Você só não sabe um caminho de como vender. É. Exatamente. Às vezes, igual você disse. Se você se sente uma boa influenciadora. Qual que é a diferença? Talvez o influenciador, ele faz a pessoa tomar a ação sem nem falar para ela tomar. Sim. Já o vendedor, não. O vendedor faz o CTA da venda. Compre aqui. O influenciador, às vezes, ele consome aquele produto e o ato dele consumir influencia outra pessoa a consumir também. Ou ele vive determinado estilo de vida e isso motiva outra pessoa, para o bem ou para o mal, a viver assim também. Diferente do vendedor, que ele pode empurrar um carro para você, que ele nem tem um carro daquele modelo. Agora, quando você influencia, porque você tem o seu e... Exato. No fim, tudo é venda, mas é uma questão de se conhecer e pegar certas estratégias e desenvolver, né? Eu acho que nos negócios e na vida, toda vez que você começa a olhar mais para você e entender suas melhores habilidades, você começa a ter mais resultados em tudo, sabe? Quando você se conhece melhor. Isso, eu acho que é uma boa atividade para todo mundo que quer empreender. É se conhecer melhor. Como que a gente pode se conhecer melhor? Uma coisa que eu sou extremamente... nunca fez sentido na minha cabeça é aquele negócio que as pessoas falam assim, ó. Ai, você na sua empresa, você tem que ser bom em tudo. Se você não entende de finanças, você tem que aprender sobre finanças. Eu acho que na sua empresa você tem que fazer o que você faz muito bem, sabe? E se dedicar àquilo que você faz muito bem para ser excepcional naquilo que você faz muito bem. E o que você não faz muito bem é entender que a gente não pode ser perfeito, né? É, e talvez não saber do nível do especialista, né? Exato. Que nem de finanças, é... Ó, tem que entender que tem que entrar mais do que sai. Exato. Aí os pormenores, os pormenores disso... Você tem que gastar menos do que você ganha. É. Acabou. Se você mantém se gastando menos que você ganha, você não vai ter problema com finanças. Você concorda, Passara? Exatamente. Aí o como planilhar tudo direitinho, não sei o quê. Claro, quanto mais você entender um pouco mais daquilo, mais você consegue dar feedbacks para otimização. Mas você não precisa saber no mesmo nível do que a pessoa que só faz aquilo. Exato. Boa. Deixa eu ver se chegou mais um. Ou tem mais um aí? Não, eu acho que se você tiver mais alguma, senão a gente pode concluir para hoje. Eu tento, mas as estratégias não dão certo comigo. Parece uma maldição. Ó a outra. Minha mente está me bloqueando. Minhas crenças passadas. Está bem pesado. Está foda. Ela escreveu aqui. Medo de achar que não vou conseguir. Pago minha loja desde outubro. Não fiz nenhuma venda e não saí do lugar. Estou parada. Na real, eu não acredito que eu sou capaz. Quatro mensagens aqui, todas elas voltadas para a mentalidade. Você concorda, Passara? Inclusive, às vezes, você já reparou que conteúdo de empreendedorismo, na verdade, muitas vezes parece muito mais com autoajuda, com parte mental, do que estratégia e técnica e coisas do tipo? Eu já até vi esse questionamento sendo feito. Mas, na verdade, é por causa disso, né? É porque isso é verdade. O desafio do empreendedor é muito mais mental. Isso é fato. É muito mais comportamental. E o comportamento é definido pela mentalidade do que qualquer necessidade de conhecimento técnico ou necessidade de alguma habilidade e coisas do tipo. Sim, é verdade. Igual você disse, você não tinha computador, mas isso não foi um fator que te impediu de começar a vender online. Por que você fez isso? Por causa da tua mentalidade. Você poderia muito bem ter usado isso como uma justificativa para não fazer. Mas você não usou como uma justificativa. Talvez usou até como motivador. Alavanca, né? Né? E o que diferencia de todas as outras pessoas que talvez sabem que poderiam ter algum resultado vendendo online, mas eu nem tenho computador. E aí não fizeram. É só a mentalidade. E arrisco dizer que não é nem inteligência. Inteligência, não é nem escolaridade, né? É simplesmente mentalidade que molda o comportamento. E se você pegar, assim, sabe, principalmente os empreendedores que começaram ali... Vamos pegar a Luísa Trajano, que é uma referência que muita gente conhece a história dela. A história dela está muito ligada a uma mente forte. E não a conhecimento estratégico ou... Depois ela buscou isso. Mas no início foi só a mentalidade. É. E adquirir o conhecimento técnico estratégico, ele vem da mentalidade também. Né? Até o exemplo que a gente deu do não sou bom com tecnologia. Né? Ora, quem resolveu essa situação, porque todo mundo nasce sem saber, e muitos não têm o privilégio que eu tive ali, de aprender desde criança. O que separa o que resolveu isso e o que não? É o como você interpretou aqui, na cabeça, na mentalidade, que reflete no teu comportamento e que reflete nos teus resultados. Sim. Ô, Passari, você vê também, assim, uma geração, pessoas um pouco mais vitimistas? Você tem percebido isso? Eu vejo, mas eu não sei dizer se é uma coisa de geração. Ou se é uma coisa de sempre, do ser humano. Porque é até assim, à medida que a gente vai crescendo, deixa de ser criança, e começa a observar nossos tios, nossos avós, nossos pais com outros olhos, a gente vê que também tem muita vitimização ali, muita... Então, eu não sei se é uma coisa de geração, né? Falar, digamos que condenar uma geração específica e falar que outra geração não é assim. Acho que é do ser humano mesmo. E você acha que é o signo? O signo? Olha, eu sou indeciso. Eu demoro para pender para um lado. E todo mundo fala que é porque eu sou de Libra. Minha esposa fala que é porque eu sou de Libra. Não, eu só queria trazer essas duas perguntas, porque às vezes a gente fica querendo terceirizar a culpa das nossas não decisões. É por causa do meu signo, né? É por causa do meu signo que eu sou indeciso. Deve ter outros fatores que trazem isso, sabe? Sobre a decisão ou sobre... Nesse caso aqui, sobre essa insegurança dos negócios, que deve ter muito julgamento por trás, culpa, medo de dar errado, medo de falhar. E eu acho que as coisas são um pouco maiores, sabe? Às vezes a gente vê elas só como um pontinho, assim. Mas é tudo muito maior. E se tem alguém ouvindo a gente agora que está parado por alguma coisa, eu faria uma listinha de quais são os pequenos passos que você pode dar. Às vezes você está parada porque eu quero construir uma loja online. Beleza. Mas qual o primeiro pequeno passo? Eu posso abrir o Instagram? Eu posso fazer uma pesquisa sobre o que eu quero vender? Eu posso pesquisar as dez empresas que vendem o que eu quero vender? E para quem está com medo, eu acho que a gente pode até finalizar com esses dois conselhos, né? A listinha dos pequenos passos para quem está paralisado e uma para quem está com medo. Que é o seguinte, eu acho que a gente às vezes leva muito a sério a vida. E a gente acha que é ruim o pior que pode acontecer em situações que o pior que pode acontecer não é tão ruim assim. E talvez a gente nem para para pensar nele, né? Olha só, qualquer coisa que você fizer, assim, eu acho que a gente tem que ter medo de coisa que mata a gente ou de coisa que machuca a gente ou que mata e machuca pessoas próximas a nós, né? Sim. Fora isso, para para pensar qual que é o pior que pode acontecer. Ah, eu tenho medo de montar, começar a montar minha loja online e vender na internet. Olha, se você não fizer dívidas para resolver, para fazer isso, se você construir ali trabalhando, juntando, mesmo que seja no sacrifício difícil, o pior que pode acontecer se der errado é continuar do jeito que está hoje. Olha só, não é tão ruim assim. Não é? Pode até estar ruim do jeito que está hoje, mas pior não vai ficar. Também acho. Então, é uma equação onde se der certo é muito vantajoso. E se der errado, continua igual. Você vai continuar trabalhando onde trabalha, morando onde mora, com as contas que tem, né? E aquela frase, né? Fazer hoje com o que tem hoje, né? É. Comece. Pode até estar ruim do jeito que está, mas não precisa ter medo de que vá piorar, porque é muito improvável que vá ficar pior. Só que as chances de melhorar, se dar certo, são muito boas, né? Boas mesmo. Arrasou. Nossa, que papo gostoso. Ô, Passari, por favor, vamos fazer mais, porque é muito bom estar aqui com você. Muito bom a gente retomar, fazer a retomada. Fechou. Beijo, tchau. Tchau, tchau.